Olá, graça e paz! Estamos aqui mais uma vez para declarar a grandeza do nosso Deus, estamos aqui mais uma vez para declarar o poder do nosso Deus e, claro, agradecer a Deus por mais um dia, mais um dia abençoado como esse e também aproveitando a oportunidade para dividir parte daquilo que Deus tem colocado e plantado dentro do nosso coração. A palavra do Senhor diz, o Salmo de número 19, no primeiro versículo, está escrito assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Depois, nos seguintes versículos, a palavra do Senhor começa a falar a respeito das obras de Deus, começa a falar também a respeito do que glorifica Deus, a respeito do sol, da lua, das estrelas, enfim, aquilo que glorifica o nome do Senhor. E tudo isso, querido, é maravilhoso. Nós olharmos a criação, tudo isso é maravilhoso nós olharmos, nós entendermos o propósito de todas as coisas. Deus, Ele criou e formou todas as coisas com um propósito. Nós nunca vamos se cansar de falar. Deus, Ele criou e formou todas as coisas, Ele tem um objetivo em tudo isso. Deus tem um sentido em todas as coisas. Deus não é um Deus sem sentido. Deus não criaria simplesmente uma terra sem forma e vazia, porque Deus tem um sentido e tem um propósito. Assim como Deus, por exemplo, não criaria nossas vidas sem forma e sem vazia, mas tudo tem um propósito. Algo foi tirado de nós através de Adão lá no jardim do Éden. Porém, algo também foi devolvido para nós através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isso é muito importante quando nós entendemos o plano, quando nós entendemos o propósito, quando nós entendemos aquilo que Deus, Ele quer para cada um de nós. Muitas pessoas, elas vivem a vida, querido, achando que são sofredoras, achando que vivem conforme a sorte. Ah, não tive sorte e não fui bem sucedido. Não isso, não aquilo. E tantas são as coisas que muitas vezes, muitas pessoas pensam. Ah, nasci em uma família tal, uma família que eu não gostaria. Meus parentes, eu gostaria que eles fossem tal, gostaria de ser da família tal. Ah, enfim, tantas são as coisas, gostaria de trabalhar na empresa tal, de fazer tal coisa, enfim. Inúmeros são os comentários. Mas eu quero dizer para você, todas as coisas Deus tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, se nós amamos a Deus, se nós temos um amor pelo Senhor, pela sua palavra, pela sua obra, você pode acreditar que Deus, Ele passa a ter um plano e um propósito para cada um de nós. A partir do momento em que nós firmamos nosso coração nas coisas de Deus, Deus também, Ele passa a ter um compromisso com cada um de nós. A partir do momento, querido, em que nós passamos a amar realmente as coisas do Senhor, o Senhor, Ele passa a tratar de uma forma diferenciada as nossas vidas. Nós trabalhamos para o Senhor e Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida, Ele trabalha para aquele que nele espera. Então, para nós, querido, compensa assim como diz a palavra do Senhor. Assim como o sol glorifica, assim como a lua glorifica, assim como as estrelas com o seu brilho glorifica a Deus. Compete a nós também adorar a Deus com as nossas vidas. Compete também a nós glorificar a Deus com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Pastor, mas eu não tenho nada, eu não sou nada. Certa vez, o profeta disse assim para uma determinada mulher que foi buscar algo dele. O que você tem na sua casa? Ela disse, eu não tenho nada. Mas ela lembrou. Ah, eu tenho um pouquinho de óleo lá na botija, um pouquinho de azeite e tal, e um pouquinho de farinha. Ele disse assim, olha, o azeite não vai acabar da botija até o dia tal, ou até que venha o suprimento. Ou seja, o que nós entendemos, querido? Nós sempre temos algo nas nossas mãos, mas muitas vezes achamos que não temos nada. Nós sempre temos uma ferramenta nas nossas mãos. Deus dá ferramentas nas nossas mãos, que muitas vezes nós desconhecemos. Muitas vezes Deus coloca armas, ferramentas poderosas nas nossas mãos, para nós guerrearmos, para nós vencermos. Nos capacita, nos unge, mas muitas vezes não percebemos, mas muitas vezes não entendemos e achamos que somos simplesmente coitados. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes não é assim que as coisas funcionam. Porque Deus e Ele tem um plano e Deus também tem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Deus te criou, Deus te formou. Não foi simplesmente para você ficar dando cabeçada pelo mundo e pela vida, vivendo de forma errante, de um lado para o outro, de forma nenhuma. Deus te criou para te dar uma direção. Jesus Cristo é a direção. Jesus Cristo é aquele que aponta a direção para cada um de nós. Seja para a nossa vida conjugal, seja para a nossa vida no ministério, seja para o nosso trabalho na empresa, seja para aquilo que nós vamos realizar na vida profissional, em alguma outra área, seja na nossa vida como pai, enfim, o Senhor tem uma direção para cada um de nós. A direção para as nossas vidas, seja para qual área for, está aqui contido na palavra de Deus. Esse livro é o livro de direção. É o livro de conselhos, conselhos de pai para filho, conselhos de Deus para as nossas vidas. Você quer um bom conselho? Ame a palavra de Deus. Passe a ser um leitor da palavra de Deus. Você vai viver uma vida repleta de conselhos que Deus está dando para você. Então, querido, muitas pessoas até dizem, ah, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, ótimo. Esse livro de conselhos custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi pago o preço por esses conselhos, sim. Esse livro de conselhos custou a vida de muitos justos, de muitos cristãos, para que ele chegasse até nós. Custou, sim. E um alto preço esses conselhos têm. Pode chegar para nós hoje, talvez não tão caros assim. Mas custou um alto preço, você pode ter certeza disso. Porque esses conselhos são bons, porque eles vêm da parte do Senhor e são ali respaldados pelo Senhor, pela vontade de Deus. Amado, eu quero dizer algo para você. Encerrando já esse vídeo, para não ficar muito longo, eu quero dizer algo para você. Viva a sua vida, querido. Viva a sua vida, querido, plena. Viva a sua vida, abundante. Viva a sua vida, querido. Cheio de alegria. Mas como é que eu vou viver uma vida cheia de alegria, se a minha vida está rodeada de muitas coisas tristes, muitas coisas ruins? A nossa alegria, querido, está diante do Senhor. A nossa alegria, querido, ela está na presença de Deus. Por mais que possamos passar um dia tenebroso, por mais que possamos passar um dia ruim aos nossos olhos, por mais que possamos passar um dia triste, um dia cheio de perseguição, cheio de conta para pagar, um dia ali atribulado, um dia aflito. Por mais, querido, deixa eu falar uma coisa para você. A nossa alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos fortalece. Nós nos alegramos do Senhor com as nossas vidas e Ele fortalece a cada um de nós para nós passarmos por momentos que até mesmo não conseguimos muitas vezes com as nossas próprias forças. Mas o Senhor é aquele que dá graça. O Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor é aquele que está conosco. E a cada dia nos toma pela mão. E a cada dia, querido, nos impulsiona a lutar, a caminhar e a vencer. Você quer um impulso para lutar, caminhar e vencer? Então, querido, ame ao Senhor, louve ao Senhor, medite na lei do Senhor, louve a Ele durante o dia, e ore a Ele. Eu tenho certeza que Deus, esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua forma de enxergar todas as coisas. Ele vai abrir os seus olhos, vai tirar as escamas dos seus olhos e vai colocar olhos espirituais, vai colocar um coração sensível, um coração espiritual, para que você ame assim como o Senhor ame, para que você faça da mesma forma que o Senhor quer que você faça. E aí, com certeza, você andando na direção do Senhor, você vai chegar do outro lado. Se você andar, querido, conforme a palavra do Senhor, você vai chegar do outro lado, você não vai perecer pelo caminho, muito pelo contrário, amado. Vivemos em um mundo e uma vida que nós podemos comparar a um deserto, mas se nós seguirmos as instruções de Deus, nós vamos chegar na Canaã. Claro que dessa vez, não na Canaã física, mas na Canaã espiritual, na Nova Jerusalém, no nosso descanso eterno. Tá bom, querido? Glória a Deus. É muito bom, querido, poder falar do amor de Deus. É muito bom poder falar das obras de Deus. É muito bom trazer uma palavra de esperança ao teu coração. Porque se no nosso coração há esperança, nós precisamos transmitir essa esperança para outras pessoas, que possivelmente não tenha. E eu quero dizer algo para você nesse momento. Viva uma vida, querido, na presença de Deus e tome esses conselhos para você, tome esses conselhos para a sua vida. Deus é aquilo que nós precisamos. Jesus é o nosso bem maior e a Ele seja o nosso louvor. Amado, eu fico por aqui. Mais uma vez, te peço para que, se for possível, você se inscreva no nosso canal, deixa seu like, seu joinha, tá bom? E nós nos encontraremos até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Graças e paz nos abençoe. Um abraço. Até lá.